E aí pessoal, vamos fazer um releasing aqui da sapatilha Tiebao, né? Tiebao, Tiebao. Essa sapatilha aqui é vendida na China e se você procurar uma sapatilha fibra de carbono, vai aparecer esses modelos aqui. Então, eu comprei uma para utilizar, esse aqui é o modelo para mountain bike, a sola dela, né? Dizem ser fibra de carbono, mas isso aqui é fibra de vidro, não é fibra de carbono, é uma sapatilha, o acabamento dela é bom, ela não é muito leve, ela é o peso da Shimano, talvez um pouquinho mais pesado que os modelos tradicionais da Shimano, os mais simples. Então, é uma sapatilha aí bonita, o acabamento dela eu não achei assim tão espetacular, se você puder ver aqui na colagem do calcanhar, parece que vai escapar a qualquer momento aqui, tá vendo? Parece que vai escapar, né? Bom, gente, como tudo aqui é chinês, é barato, em torno de 45 dólares a sapatilha dessa aqui, porém é tributado, né? Tudo que entra de calçado no Brasil hoje está sendo tributado. Então, os caras cobram horror, cobram 200 pau de imposto numa sapatilha dessa. Então, ou seja, gente, não vale a pena trazer de fora. Ela é bacana, sim, o acabamento, mas, ó, a palmilha dela, né, airada, bem bacana, bem leve, o acabamento por dentro, como os calçados que são feitos na China, são sempre muito bons, né? Porém, é o seguinte, o que eu tive de impressão? Não é muito leve, não é de fibra de vidro, e ela é uma sapatilha, não é tão rígida, se você for ver ela aqui, ó, 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 tá vendo como é que ela dobra? Ó, 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 não é tão rígida, ou seja, não tem a rigidez suficiente. Uma sapatilha de fibra de carbono, todo mundo sabe que além de leve, ela é rígida, né? E nesse caso aqui não há rigidez. Então, assim, ó, sapatilha pior que a Shimano. Pra comprar, assim, gente, não vale a pena, eu acho. Eu comprei ela achando que ia ser uma sapatilha boa e tal, né, rígida, não tem rigidez suficiente. E ela é nova, usei poucas vezes. Ela tem duas travas metálicas aqui na frente. Eu achei que ela é bem lisa, se você for andar com ela, assim, gente, ela é lisa pra caramba. A superfície, assim, ela é super lisa, é fácil cair com ela. Eu achei que ela ia ser rígida, ó, 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 ela dobra, tá vendo? Ela não tem rigidez. Eu achei que ia ser uma sapatilha boa, ó, uma sapatilha Xing Ling mesmo, pra treino. Sapatilha Xing Ling, vagabunda. Não tem, assim, não tem rigidez. A sapatilha é pra você treinar. Mas que ela tá nova, quando ela ficar velha, não vai prestar mais, não. Vai ficar muito mole no pé. Ela é boazinha, até é rígida, assim, pra pedalar, agora que ela é nova. Mas, ó, 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 tá vendo? Ela não tem rigidez. Então, eu não recomendo, gente, pra comprar. O pessoal vende aí, ó, não recomendo essa sapatilha Tiebal. Os chineses precisam melhorar bem a qualidade dela pra poder vender. Espero que eu possa ajudar aí alguém que queira comprar. Eu acho que não vale a pena.